Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão. Eu conheço eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que que ela aparece bem nas pesquisas? Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela. O SBT é do Lobão. A Bandeirantes é não sei de quem. Ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Porque passa o tempo inteiro descaradamente mentindo na televisão. Eu sempre fico preocupado quando começa no Brasil esse processo de denúncias porque eles não têm fim e depois não acontece nada. Veja, eu penso, sabe? Eu não li a reportagem do presidente Sarney mas eu penso que o Sarney tem história no Brasil suficiente para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum. Ou seja, é importante investigar para ver o que houve. Ou seja, o que ganharia o Senado de ter uma contratação secreta se ter mais de 5 mil funcionários transitando naqueles corredores? Por que haveria que ter alguém secreto? Eu acho que essa história precisa ser melhor explicada porque eu não sei a quem interessa enfraquecer o poder legislativo no Brasil mas eu penso o seguinte olha, a democracia quando ela teve o Congresso Nacional desmoralizado e fechado foi muito pior para o Brasil. Portanto, é importante que a gente comece a ver como fazer a preservação das instituições, sabe? Separar o joio do trigo e se tiver uma coisa errada é que se faça uma investigação correta. O que não se pode é todo dia você arrumar uma vírgula a mais ou às vezes você repetir a mesma matéria. Ou seja, vai desmoralizando todo mundo cansando todo mundo inclusive a imprensa corre risco. Porque a imprensa também tem que ter a certeza que ela não pode ser desacreditada. Porque a hora que a pessoa começar a pensar olha, eu não acredito no Senado eu não acredito na Câmara, eu não acredito no Poder Executivo eu não acredito no Supremo Tribunal Federal também não acredito na imprensa ou seja, o que vai surgir depois? Então é só importante a gente não ficar na política do denuncismo que o resultado final não é bom. Se tem uma coisa equivocada a melhor coisa é pedir uma investigação séria sabe, pegar o resultado da investigação e tomar as decisões que tem que tomar. É assim que eu penso que deve ser. E por que isso não está acontecendo? Não sei, veja, eu não tenho como dizer o que o Presidente da Câmara vai fazer o que o Presidente do Senado vai fazer ou o que o Presidente do Supremo Tribunal Federal vai fazer ou seja, eles têm autonomia para agir de acordo com o colegiado que dirige. Sabe, são muitos partidos e eu acho que eles têm que se reunir e tomar uma decisão. O governo tem a sua programação determinada. acho que todos os senadores, o governo tem a sua responsabilidade que têm que chegar ao meio do nosso mundo. Então, o governo tem que ser como o senhor, o senhor, que temos que trazer o governo do Departamento do Supremo Tribunal 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL